O que a dupla tem pra falar, porque é complicado. Muito bem, então vamos passar a bola pra um trio. A dupla vira trio, né? JP, Poeta, Túlio, Roberto Nazário, pós-jogo Flamengo 0, Fluminense 1, no Fla-Flu 431. Boa noite, nação Rubro Negro. Não sei se dá pra falar boa noite, né? Porque, rapaz, perder esse Fla-Flu depois de tudo que a gente criou durante o jogo, realmente é lamentável, né? O Flamengo amplamente superior, mas tem aquele velho ditado do futebol que a gente conhece muito bem, né? Quem não faz, leva. Infelizmente, Flamengo 0, Fluminense 1, no Fla-Flu 431. Vitória pra eles, gol do Igor Julião, finalização de fora da área. E a gente fica com aquela imagem negativa, aquela bizonha tentativa de finalização do Michael. Estou aqui com o JP e o Nazário. Como o JP terminou falando aqui da partida, eu vou começar com o Nazário. Nazário, sua análise geral aí desse jogo, principalmente nesse segundo tempo. O Flamengo conseguia manter ali a pegada do primeiro tempo, mas não conseguiu, assim como muitas vezes a gente criticou do time profissional, do time titular. A mesma coisa ocorreu com o time da base. Cria, 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 cria e não consegue converter em gols as chances. Pois é. Finalização é o nosso calcanhar de Aquiles, né? Em duas oportunidades, o Ramon tinha que bater, cruzou. Botou a bola, centrou a bola, né? Uma passou direto pra ninguém, a outra no bate-rebate, quase que sobra pro Muniz. E aí a gente acabou não conseguindo finalizar. Finalizar a gente finalizou, não em gol, né? Eu acho que o Rafa, ele definiu na sua última frase aí que essa derrota tem nome. E ela se chama Michael. O Michael tentou, 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 tentou e não conseguiu. Se enrolou, ele às vezes imprime mais velocidade do que a jogada exige. No lance que o goleiro saiu, a bola sobrou pra ele. No primeiro momento já era pra ele tentar tocar de direita, porque o goleiro tava fora do gol, os zagueiros estavam fora do gol. Então, por cima, né? Aquela chapada abrindo a bola seria o ideal. Tinha que ter tentado. E aí ele deu mais um toque, deu mais um toque, botou a bola no meio. E aí, finalmente, ele chutou em cima do goleiro. É claro que foi uma derrota que teve um gosto muito pior, porque o Flamengo foi infinitamente superior. O Flamengo pressionou, o Flamengo tava perdendo bola, assim como no primeiro tempo. Ele perdeu bola no campo de ataque, recuperava a bola, pressionava. O Hugo Moura participando muito do jogo, tentando fazer as ligações. Mateuzinho também, o Ramon como opção de ataque, muitas vezes só pecou em dois lances que eu achava que ele deveria ter tentado o chute pro gol. Ele optou por tocar a bola. Eu acho que ele ali faltou coragem de arriscar. O Flamengo deveria ter arriscado mais, até porque o goleiro do Fluminense tava soltando a bola toda hora. Em chute de média distância, ele tava soltando a toda hora. Então, numa bola sobrando ali pro Muniz dentro da área, ele podia ter finalizado e conseguido o gol. Teve uma bola que subiu e ele errou a cabeçada. Acho que ele fechou o olho, abaixou demais a cabeça, a bola acabou resvalando, bateu na coxa e foi pingando pra dentro da pequena área, pra mão do goleiro do Fluminense. Então, o Flamengo pecou na finalização. O resto foi impecável. Não dá nem pra falar que a bola, o gol do Fluminense foi uma falha clamorosa, porque foi uma bola espirrada, o João Gomes foi pego no contrapé, ele tava indo pra esquerda, a bola passou pela direita, ele tava saindo da jogada. Foi quase como aquele gol em que o Felipe Luiz tentou atrasar a bola pro Arão e a gente tomou aquele gol. Foi um lance até meio semelhante. E aí, o chute do meio da rua, acho que nem ele esperava de acertar aquele chute. Vai acertar aquele daqui a 1912 anos. Então, o Flamengo não jogou mal, jogou bem. Pecou na finalização e o único chute que eles deram foi gol. E a demora na mexida. Também achei que o Mauricinho demorou demais a mexer. Ele, quando foi mexer, tarde, tardiamente, ele mexeu, o Fluminense cansou, o Michael permaneceu em campo e a gente, lamentavelmente, perdeu esses três pontos aí num jogo que foi absoluto do Flamengo. Foi absoluto do Flamengo. Daqui a pouco a gente vai ver o score aí pra saber todos os números da partida. É, eu vou passar já já o scout aí da partida. Antes eu quero ouvir o JP, né? Tô vendo aqui que o Maracanã tá começando a se apagar. Então, é aquele momento em que o habitat do JP tá perfeito pra ele comentar esse jogo aí. E a gente, acompanhando pela TV, deu raiva. Imagina ele, a olho nu, né? Vendo todas essas ponderações que o Nazário fez, né? A atuação do Michael, gols perdidos, a demora do Mauricinho em mexer. E manteve o Michael nos 90 minutos. JP, sua análise agora mais fria. Tu deu aquela descansada pra poder passar um pouco da raiva, aquela relaxada. Bebeu uma água. Palavra sua aí desse Flamengo 0, Fluminense 1. O campo do Fluminense, os laterais são muito bons, na minha opinião. E aquilo, quem não faz, leva. A situação que o Nazário falou das finalizações, tem que melhorar. Tiaguinho, ah, é muito bom, vai no mano a mano, corta. Só que ele corta e bate lascado, bate mascado. O goleiro do Fluminense soltando toda a bola. Hugo Moura tem um bom chute, não chutou tanto, fez uma no primeiro tempo. E o Michael, Túlio. Quem é membro do clube de membros daqui do Coluna, vai ver lá no grupo que... Eu não vi quem foi, daqui a pouco eu pego o telefone aqui. E mandaram a minha reação e a do Rafa, na hora que o Michael dá aquele chute sem vergonha. O Rafa tá assim, e eu abaixando a cabeça, eu queria arrancar os cabelos. Eu falei, não é possível. O cara titular, profissional, que voltou antes, que quer mostrar serviço. Ele mostrou que ele não serve pro Flamengo, na minha opinião, Túlio. Não sei vocês, mas vamos com o carro. Porque, ah, é carioca, é carioca. O resultado, tudo bem, ah, é campeonato carioca. Mas é duro a gente ver um cara que custou 33 milhões, não decidir nenhum jogo, não fazer uma jogada e não acertar um passo de dois metros. É complicado, a gente vai falar com mais profundidade sobre o Michael. Eu vou trazer aqui o scout da partida. O scout final aqui, Flamengo 0, Fluminense 1. O Fla-Flu 4-3-1, lembrando que agora é numerado. Tem toda essa promoção aí pra esse clássico histórico do futebol carioca, do futebol nacional também. O Flamengo teve 60% de posse de bola, Fluminense 40%. 20 faltas cometidas pelo Flamengo, 16 pelo Flú. Um impedimento do Fla, 4 do adversário. 17 finalizações do Flamengo, 8 do Fluminense. Dessas 17 do Fla, 5 foram no gol. Do Fluminense, das 8, 5 também foram no gol do Flamengo. 9 escanteios pro Fla, 4 pro Flú. E um cartão amarelo pro Fluminense, né? Que foi para o Wellington, ou seja, do segundo tempo. Nenhum para o Flamengo. Deixa eu dar só uma lida aqui rapidinho na rapaziada. Aqui. O pessoal dizendo aqui, ah, pô, freguei. Não, a gente tem 25 vitórias a mais que você no clássico. Dominamos o jogo. O Wellington de vocês estava fazendo cera. Pô, esse chico está muito, assim, aliviado. Assim, pô, fizemos um golzinho no final. E nunca mais o Igor Julião acerta aquele chute. Não querendo desmerecer vitória, vitória, vitória. Mas, pô, vamos reconhecer a atuação na partida. Aqui o Paulo César Paredes, Marcos Vinícius. Pode incluir o Michael em alguma troca. Porque, meu Deus. E o Anderson Oliveira comenta cada jogo que o Flamengo bota o Michael em campo. Fica mais difícil de vendê-lo. O Lindomar falou aqui no Fla-Fluia-Oai-Jesus. O Deynasi falou, esse time fica nesse tic-tac. Volta muitas bolas para trás. É uma característica da equipe, né? Que joga ali, querendo envolver todo mundo. A Daiane Flá está aqui também. Jefferson Teixeira, Vitinho, Michael e Léo Peneira. Não podem vestir essa camisa do Flamengo. Matheus Coelho falou o seguinte. Pessoal, eu entendo que o Michael não jogou bem. Mas jogar a culpa da derrota nas costas dele também não é o correto. Túlio. Fala aí, JP. Assim, falando por mim. A gente não está jogando a culpa da derrota em cima dele. A derrota é normal. Assim, acontece. O Flamengo poderia ter vencido. Acabou levando um gol. O problema é a gente ver que um cara, se pegar os três jogos aqui do Carioca, o primeiro jogo que ele não jogou, mas ele não entrega. O que ele fez? Ah, o Michael decidiu tal jogo. Ele teve tal lance. A gente não lembra, cara. Mas, assim, ninguém está colocando a culpa da derrota em cima dele. Na minha opinião, tem o dedo do Mauricinho. Como o Nazário falou, demorou para mexer. Mexeu mal. E, cara, o chute do Julião foi o que você falou. O Maracanã apagado, pode dar mais 100 bolas para ele dar esse chute. Ele não vai acertar de novo. Foi um golaço. Não é desmerecendo, mas é aquilo. É o famoso quem não faz leva foi o que aconteceu hoje. O Beto Limas tem uma pergunta aqui. Ele direcionou a mim, mas eu vou botar para vocês também. Começando por você, JP. Você acha que o Gabriel Batista foi no gol do Hugo Julião? Olha, eu não tive a oportunidade ainda de ver no replay. Mas, daqui, Otúlio, eu acho que não falhou, não. Acho que foi uma pancada. O chute foi muito rápido. O Rafa também narrou brilhantemente, infelizmente. Mas, é um cara que está voando na narração. E, para mim, foi muito rápido. Daqui, da visão que eu tenho, a gente está aqui. O gol foi aqui, na direita de vocês. De onde eu vi, foi uma pancada, assim, que eu olhei e falei não é possível que ele acertou esse chute. Mas, se no replay mostrou alguma coisa ou não. Até porque, alguns minutos antes, ele tinha feito uma defesa muito boa numa cabeçada do Fluminense, que foi gostando do jogo. Foi o que eu falei para o Rafa. Ah, o Flamengo não quis vencer o Fluminense. Olha, eu estou tentando perder. Vocês não querem vencer? Eu vou lá e faço um gol. E foi o que aconteceu. E aí, Nazário? Você achou que foi falha? Não achou que foi falha do Gabriel Batista? Não, eu não achei que foi falha, não. Eu vou até dar uma olhada mais vezes no replay. Mas, me pareceu que ele não conseguiria chegar. Até porque o chute foi forte, né? E aí, passou... Foi, entrou no ângulo, cara. E o goleiro, por mais que estivesse distante, a bola pegou uma velocidade muito grande. E estava da meia altura, mas para ser um pouco muito difícil de pegar. Até porque, quando essa bola vem, e de longe, não dá para segurar. Na minha opinião, não falhou, não. Mas eu vou dar uma olhada mais vezes no replay para ver. É, eu também não me parecia uma falha dele, Beto Lima. Mas eu acho que o Igor Julião teve uma felicidade de acertar um chute muito bem. E, como colocou o JP, foi um lance rápido. Mas, assim, eu também vou... É, o Túlio, rapidinho. Pode falar. Daqui, o Nassar falando, eu perguntei para a produção, para o Rafa, a impressão de todo mundo aqui que estava no estádio. Ninguém cogitou, até alguns colegas de imprensa que estão aqui do nosso lado, ninguém falou sobre a falha do Gabriel Batista no lance. É, eu também não vi ninguém comentar isso. Porque, assim, geralmente, às vezes, roda o questionamento. Eu não vi ninguém questionar isso nas redes sociais e tal. Ninguém estava falando de que o Gabriel Batista falhou no lance do gol. Voltando aqui a falar do Michael. Lógico, né? Eu concordo com o JP. Não é que ele tem toda a responsabilidade da derrota. Mas vamos combinar que o Flamengo praticamente jogou com menos um. Ele estava até bem, assim, bem que eu falo em comparação com o que ele foi na partida anterior contra o Macaé. Uma atuação muito melhor, sendo mais participativa. Hoje o Rafa, que acabou a narração pistola com o Michael por várias vezes, citou o Michael mais vezes na transmissão. No outro jogo, praticamente, a gente não ouvia nem positivamente nem negativamente. Foi uma nulidade na partida. Hoje, não. Hoje ele se apresentou mais no jogo. No primeiro tempo, ele fez ali uma atuação mais ou menos, mais ou menos. Segundo tempo, uma aberração. Mas é aquela coisa que eu falo sempre. O pessoal comenta muito aqui. Léo Pereira, Vitinho. Esqueci agora aqui o nome do amigo no chat que comentou. Mas, assim, vamos combinar. Não sei se o Nazário concorda comigo, o JP. Eu nunca vi o Vitinho, nem o Léo Pereira, que o Léo Pereira já teve erros individuais. Mas ter uma atuação é como o JP estava comentando no momento da partida. O Michael, ele erra fundamentos. O Michael vai dar um passe de meio metro, erra um chute. Um chute, e assim, ele não está no lance sendo pressionado. Ele está sozinho. Você não está falando de um chute que ele está disputando a bola e vai finalizar. Tipo, teve uma do Muniz no segundo tempo. Ele gira e tenta a finalização. Ou seja, ele estava ali na marcação e tal. Não, o Michael estava sozinho. O Michael não consegue correr. Entendeu? Tipo assim, não tem jeito de atleta. Então, nem para comparar, respeitando, claro, a opinião dos outros, mas comparar até o Michael com o Vitinho, com o Léo Pereira, ou com qualquer outro jogador do Flamengo, que a gente tenha qualquer tipo de questionamento, é até um desrespeito a esses jogadores. Sinceramente, o Michael, assim, quem acompanha nossas transmissões, e viu quando eu estava comentando o jogo com o Rafa, por muito... Eu acho que a última vez que o Michael de fato contribuiu para o Flamengo foi na sexta rodada do Campeonato Brasileiro de 2020, ano passado, no passe que ele deu para o gol do Gabigol contra o Santos. Depois, mais nada. Mais nada. Mais nada. Então, assim, é complicado, cara. Porque, assim, a gente fica... Ah, mas vai perseguir o cara. E, assim, faz o que com ele hoje em dia? Eu vi gente falando assim, Ah, mas, pô, vai negociar o Natan, o Michael não, porque, pô, o Michael custou tanto, mas o Nathan... Cara, quanto que vale hoje o Michael? E aí, até comentaram aqui também. Quanto mais o Flamengo bota o Michael para jogar, mais ele se desvaloriza, né? Mais ele se desvaloriza. Tá contigo a bola, Nazário, que eu vou acabar perdendo a linha aqui. É, cara, infelizmente, a gente tá vendo o Michael, já é a terceira partida. Então, 270 minutos. 270 minutos. E o que mais deixa a gente... Não vou nem dizer mais apreensivo, né? É, eu acho que isso acaba corroborando com aquilo que a gente vem com pensamento. Quando começou o campeonato, a gente pensou assim, Pô, vamos ver, né, cara? O cara vai ter novas oportunidades, vai jogar. Cada 90 minutos é uma história. E a gente já tá falando de 270 minutos. Que ele não fez um lance. Um lance. Estou falando de três partidas. Ele não fez um lance que a gente falasse, Porra, show de bola. Ele ali jogou bem. Ele conseguiu. Ele deu uma bola na trave. Ele chutou a bola no gol. O goleiro fez um defesaço. O goleiro fez uma defesa fantástica. Não. O que a gente tá vendo é ele com muita velocidade. E a velocidade, ela acaba ultrapassando a jogada. Ele se enrola. Às vezes passa da bola. Às vezes vai dar um drible. Assim, eu não tô acreditando tudo a ele. Mas quando a gente tem um time que você enfrenta absolutamente fechado, absolutamente reativo, com as suas linhas todas baixas, o Flamengo hoje, hoje o jogo foi um monólogo. Foi ataque contra defesa. O Flamengo trabalhando bola, inverte pra direita, inverte pra esquerda, cruzamento de Ramon, cruzamento de Mateuzinho. Bola, às vezes, tocada muitas vezes pelo Hugo Moura. Pegava a bola, tocava na esquerda, voltava, ele recebia. Ele tocou muitas vezes na bola. Por dentro não tava conseguindo. E aí você tem um jogador que não consegue participar efetivamente com produção dentro do time, dentro do jogo, você tá com menos um. Ele teve uma bola em que quem enfiou a bola, se não me engano, foi o Hugo Moura. Ou foi o Ramon. Ramon, agora não lembro, mas deram uma enfiada de bola excelente pro Michael. E aí ele conseguiu se enrolar. Ele chegou no fundo, ele se enrolou. Ao contrário de outros jogadores que chegaram no fundo, conseguiram cruzar a bola. Nós pecamos, por exemplo, o Ramon pecou duas vezes, na minha opinião. Ele chegou na área, olhou pro gol e cruzou pro meio. E deu duas bolas por baixo, que eu, eu achava que ele devia chegar batendo. Se perder, irmão, bateu. Só faz quem chuta. Só erra quem bate. Então, foi pra fora, vai pra trás. Ele tinha que chegar e a posição era boa. Ele chegou ali no facão pela esquerda. Se ele enche o pé, muito provavelmente a gente ia inaugurar o placar. E aí, diante disso, você vê, a gente estava com um time em que os números são esmagadores em cima do Fluminense. Chutes a gol, domínio de bola, passe, rebote. O Flamengo estava com segunda bola. O Flamengo dominou o meio campo. Todas as segundas bolas eram do Flamengo. O Flamengo perdia a bola no ataque e recuperava a bola no mesmo ataque. Eu não vi o Ganso fazer uma jogada. O Ganso não jogou futebol. Ele não conseguiu andar e não tinha marcação especial em cima dele. O Flamengo estava compactado. O Flamengo, quando não conseguia entrar no ferroio do Fluminense, Natan e Noga estavam participando da construção de jogadas. Os dois ali, no meio campo. Quantas vezes a gente viu Natan e Noga dentro do círculo central? Dentro do círculo central, no campo do Fluminense. Não era no campo do Flamengo. Trabalhando a bola. A bola rodava, passava pelo meio campo, passava pela defesa. Quando não ia para a direita, voltava o Hugo Moura, tentava fazer a penetração por dentro. Não conseguia. Então, a gente teve um jogo em que o Flamengo reagiu muito bem, teve paciência, trocou o passe, inverteu o bola, martelou, só não finalizou. Não finalizou, que eu digo, não arriscou mais. O Ramon perdeu duas chances, na minha opinião. Que ele cruzou, deveria ter finalizado. O Muniz teve uma bola que a única explicação que eu tenho é que ele fechou o olho no momento da cabeçada. Ele abaixou muito a cabeça, errou, bateu na coxa dele e sobrou para o goleiro. Mas o Flamengo não jogou mal. Ele pegou, o Igor Muniz pegou aquela bola, o Igor Julião pegou aquela bola, um pombo sem asa. Na minha opinião, vou ver novamente, não foi falha do Gabriel Batista. E só, e só, a gente não viu o Fluminense insinuante, a gente não viu o Fluminense amassar o Flamengo, a gente não viu o Fluminense com posse de bola. E por isso, o futebol é um esporte tão mágico, né? Infelizmente, ele tem esse problema. Você está massacrando, está no campo do adversário, e de repente, com uma bola vadia, o cara chuta do meio da rua, teve felicidade. Não vai acertar essa bola se você botar ali mais 150 bolas. Pode botar ele para chutar até meia-noite, uma hora da manhã. Não vai acertar, não vai acertar. Infelizmente, o Flamengo, a gente nem pode falar que foi mal preparado, que o Flamengo vacilou, não. Eu acho assim, o comando técnico demorou a mexer. E quando mexeu, foi muito tarde. Até porque o Fluminense estava cansado. O Fluminense estava recuado. O Fluminense estava sem oxigênio. E o Flamengo, perdendo bola no ataque, recuperando essa bola, amassando de um lado para o outro. E a gente não conseguiu ver o Fluminense colocar a bola no chão e jogar futebol. Mas futebol é isso. É o único esporte que nem sempre o melhor na partida consegue vencer. E tem dessas coisas. Agora é pensar no próximo jogo. Vamos que vamos. Mas, infelizmente, 270 minutos de Michael. E até agora, eu só vi boa vontade dele de voltar antes das férias. Futebol que é bom. Nos 270 minutos, até agora, nada. Eu queria ver alguém perguntar hoje qual foi a nota. JP, tem uma... Separei aqui uma pergunta aqui no chat do João Paulo Oliveira. Ele falou o seguinte aqui, que é dentro do nosso debate sobre o Michael. Ele fala... Michael não joga sozinho. A base do Flamengo é ruim. Não adianta um ou outro se destacar mais. Olha, eu respeitosamente vou discordar aqui já de cara do João Paulo Oliveira. Eu acho que... Não que todo mundo tenha jogado bem. Mas eu acho que a molecada fez. Fez frente ao Fluminense. Jogou bem. Poderia ter vencido a partida. Não seria nenhum absurdo. Mas o Michael distorou de todo mundo. Está meio injusta essa crítica aí, não está não, JP? É, Túlio. Assim, o Michael, eu concordo que distorou. A garotada, como eu falei, eu gostei muito da participação dos laterais. A zaga, eu acho que foi bem em certo momento. O PP fez uma boa partida. E aquilo, a gente jogou bem. Eu falei com o Rafa. Só faltou o gol. O problema é que o Flamengo não conseguiu fazer. E o Fluminense teve aquele chute do Julião. E a gente já está cobrando. A gente está cobrando, cara. Porque ele foi a principal contratação da última temporada. Mais de 30 milhões investidos. Ele falou. Não, eu vou voltar que eu quero mostrar que eu posso dar o meu valor. A gente dá a chance, dá a chance. E não vai. E Túlio. Vai ficar difícil de mostrar valor agora. Ou ele vira a chave do nada. Ou então, acabou. Os jogadores principais voltam amanhã. Aí vai vir Supercopa. Vai começar Libertadores, Campeonato Brasileiro, tudo. E aí, quem vai jogar? O Bruno Henrique ou o Michael? É complicado. Contar com o Michael é muito complicado. Eu achei muito louvável da parte dele voltar, de adiantar. No caso, não ter as férias. Ele só teve lá uns dias de folga. Mas eu acho que só a vontade. Eu tô até vendo um comentário no Twitter, né? O Michael, diferente, às vezes, até de muitos jogadores. Você tá vendo o que ele quer. Ele quer. Ele quer dar certo. Ele quer jogar. Ele quer fazer história no Flamengo. Não precisa que tá na história, né? Ganhou o Campeonato Brasileiro, de certa forma fez parte. Mas ele quer ser o cara ao destaque. Mas não vai, né? Trazendo um outro destaque aqui. O Matheus Coelho, aqui, ele comentou o seguinte. Pepe e Hugo Moura foram os dois melhores da partida. Merecem mais tempo com os titulares. JP, iniciando contigo. Depois eu passo aqui pro Nazário. É isso? Vocês já sabem que eles foram... Eu gostei muito do Gabriel Batista quando ele foi acionado. Lógico, tirando o gol. Mas, pô, ele fez umas defesas difíceis ali. Acho que o Noga também foi bem na partida. Os laterais, como destacou também o Nazário. Mas também concordo que o Pepe e o Hugo Moura jogaram bem. Mas acho que não foram os únicos. Qual a sua opinião, JP? Gostei. O Pepe teve uma bola aqui na esquerda pro Ramon, que foi boa. O Hugo Moura também tem uma presença muito boa ali no meio-campo. Que teve um embate com o André. Depois teve o Wellington também. O Gomes, gostei. Marca demais. É um cara que vai crescer muito no Flamengo. E foi o que eu falei, Tuoli. Se fosse pra analisar tirando o placar, eu avalio como positivo a atuação do Flamengo. Porque a gente estuou, a gente já falou. Não vou ficar aqui também massacrando, porque a gente não tá aqui pra isso. Mas é isso aí. A garotada deu conta do recado. Se a gente for fazer um balanço dos três jogos, eu acho que foi muito positivo. A gente tem grandes valores aí nas categorias de base. E aí, Nazário, concorda? Pepe e Hugo Moura, os maiores destaques do Flamengo hoje. Concordo. Apesar da derrota, né? Apesar da derrota. Se a gente parar pra analisar, daqui a pouco eu vou tentar ver aqui. Mas o Hugo Moura participou demais das jogadas ali no meio-campo. A bola, invariavelmente, tava passando por ele. E não lembro dele ter errado. Claro que deve ter errado, mas não lembro dele ter errado muitos passes. Esse time me chama atenção pela posse de bola segura. Você não viu o time perder bola, errar passe bobo, passe curto. E tava com muita... Muito consolidado os passes do time do Flamengo. Não tava fazendo... Quando fazia lançamento, lançamento de médio e curto espaço, não tava errando. O Flamengo tem um passe muito seguro. Pepe jogou bem. O Moura jogou bem. A defesa jogou bem. Não foi falha da defesa. Os nossos laterais jogaram bem. O Muniz, lá na frente, não teve oportunidade. Errou uma cabeçada que ele fechou o olho e a bola bateu na coxa e respingou pro goleiro. Mas, tirando isso, ele não recebeu uma bola em condições de pegar, fazer o pivô, virar. De repente, entrar ali na área jogando. Então, assim, concordo que eles dois foram duas peças que se destacaram. Mas, o time, de uma forma geral... Hoje, por exemplo, se tivesse pra votar numa baranga no Flamengo, só a Michael, cara. Não tem como. O restante, os outros dez, jogaram muito futebol. Muito satisfatório a presença do time dentro de campo. É, dando a linha aqui no pessoal, seguindo o Vicente Flá, tá falando aqui, ó. Deixem o like antes. Obrigado pela audiência. Os antes e os rubro-negros também. Deixem o like aí, se inscrevam aqui no canal, ative a notificação. Lembrando que, após o nosso pós-jogo, tem a entrevista que o JP fez com o Rodrigo Muniz no Coluna do Flá Play. Tudo o que é o Coluna do Flá Play? Coluna do Flá Play é um canal, né? Não é canal secundário, né? É um canal de conteúdos exclusivos do Coluna do Flá. Então, hoje, entra lá, exclusivo, a entrevista com o Rodrigo Muniz. E, ó, o Felipe Andrade comenta aqui, apesar da gente ter falado e já dito que não, ele falou que é muito reducionista, né, acreditar a derrota a um único atleta. Calma, gente, não importa como começa a temporada, assim como termina, só o São Rubro-Negra. Não, mas a gente falou isso, não é uma questão. O Michael, lógico, chama atenção, primeiro, pelo fato dele, né, ser um profissional entre os garotos, um cara com mais experiência, e pela atuação dele, que, lógico, chamou a atenção negativamente. Marcelo Martins fala aqui, ó, o Michael é o vitinho do Maurício. Mesmo ruim, o técnico acha que vai fazer milagre. O Jandir Freitas, Salles Júnior, falou o seguinte, boa noite, posso até concordar que o Michael não jogou bem, mas dizer que ele não presta e não vale nada é muito pesado, com todo respeito, mas acho que vocês estão sendo muito injustos com ele. Jandir, eu, olha, o que eu posso dizer para você? Como a gente está falando, a gente torce pelo jogador, a gente apoia, né, mas assim, o que você acha que ele pode render para o Flamengo, mais para o Flamengo? Não sei, eu sinceramente não sei. Dizer que ele hoje não serve para a equipe do Flamengo, qual o problema disso? Quantas vezes a gente escuta isso de outros jogadores? Que eu acho que tem atuação até melhor, apesar de não ser aquela que a gente espera o ideal, o vitinho, o que for, né? Então, assim, cara, faz parte, o cara veio, foi contratado, a diretoria fez uma aposta, não deu certo, ponto. Eu acho que é isso, toda contratação, por mais que seja um jogador, ah, o cara foi revelação do brasileiro, foi não sei o quê, não dá certo. O Flamengo, mais do que ninguém, tem exemplos disso, né, ainda mais com o histórico, com os jogadores do Goiás, inclusive, vindo lá, artilheiro, melhor jogador do campeonato, é brincadeira. O Joaquim Xavier falou, ah, está falando aqui de comentários, galera, assim, tranquilo os comentários aí da galera, dos antes também, tá beleza. Josiane Resistência falou, eu acho estranho, porque eu jamais vou... Ah, tá, a galera está questionando aqui as críticas, o pessoal está vindo aqui comentar, mas é normal, pô, o Flamengo é audiência, é isso aí, cara, tudo, igual teve o lance lá do Gabigol, tinha uma peca de gente lá, tinha um MC famoso aí, e todo mundo só fala do Gabigol, porque o Flamengo é o que dá audiência, gente, normal, deixa os antes falando sozinho. Matheus Coelho falou aqui o seguinte, ó, o quarteto defensivo é muito bom, Natan, Noga, Matheusinho e Ramon, Hugo Moura e Gomes, e por final, o Pepe, o Pepe, o Pepe, o Pepe, acredito que eles têm futuro, os jogadores de frente não conseguem fazer sombra aos titulares. Olha, eu concordo com o Matheus, eu acho que daí, talvez a gente poderia até fazer, debater isso melhor no resenha, dos jogadores que podem ser aproveitados e aproveitados depois dessas três primeiras partidas, mas não dá pra comparar, lógico, ainda o Lázaro, o Tiaguinho, né, com o Bruno Henrique, com o Gabigol, né, JP? Então, assim, mas eu acho que o Matheus Coelho foi super feliz aqui nessa observação dele, Natan, Noga, Matheusinho, Ramon, Hugo Moura, Gomes e até o Pepe, né? É, o Túlio, eu acho que são jogadores que a gente pode contar, que na hora do Vamos Ver, vão dar conta do recado, porque é aquilo, não vai ser um time de jovens durante a temporada. Por exemplo, se o Natan, que a gente tá falando, que tem essa situação do Red Bull, pode ter sido o último jogo dele, precisar entrar, ele jogar com o Rodrigo Caio, é você colocar um Gomes que vai jogar com o Arão, com o Gerson, eu acho que a gente tem grandes nomes e também não é, ah, acabou tudo. Eu gostei muito da participação da garotada nesse inicinho de estadual e Rafa, tem o regulamento que os times, os principais têm que voltar, mas eu espero muito continuar vendo alguns... Você me chamando de Rafa? Rafa não, Túlio, que o Rafa tá falando aqui... Ele tá emocionado. Tá emocionado. Não, é que o Rafa tá aqui atrás, fazendo sacanagem, aí eu perdi a... Ah, ele tá aí atrás, ah, tá, tá bom. Pô, Nassar, vai tomar um Rivotril, velho maluco. Ficou meio esquisito esse comentário aí, antes aí do JP, mas a gente discute isso amanhã no resenha, porque eu tô puto. É, a Lohana nem vai te falar nada. Vai não. Pode concluir o JP? Não, cara, não vou concluir mais nada, tô brincando. Mas é isso, eu acho que a gente tem bons valores pra quando o time titular tiver, a gente tem opções de reposição muito boas. Nazário, Hugo Moura, vou aqui, aliás, Natan, Noga, Mateuzinho, Ramon, Hugo Moura, Gomes e Pepe, observações aí do Matheus Coelho, de que são jogadores muito bons, como é que você analisa esses nomes, né? Eu acho que tem vários aí que dá pra gente aproveitar ainda no profissional, com certeza. É, depois dessa belíssima colocação aí do JP, que acabou de citar, inclusive, que o Rafinha tá atrás dele, eu tenho a dizer o seguinte, cara, essa galera é uma galera que até aqui, aí vamos ver a diferença, 270 minutos, essa galera jogou junta. O que a gente pode falar desses 270 minutos, por exemplo, desse grupo que acabou de ser citado? Jogaram bem, jogaram bem, não é porque nós perdemos, porque o futebol, ele é um esporte diferenciado. Hoje nós perdemos três pontos, mas o Flamengo não jogou mal, o Flamengo jogou bem o tempo todo, o Flamengo pressionou, o Flamengo teve mais posse de bola, o Flamengo teve mais chutes a gol, o Flamengo levou mais perigo, o Flamengo construiu jogadas, o Flamengo tava buscando jogadas. O que que nós pecamos hoje? No fundamento, finalização. Hoje, nós finalizamos mal, tivemos mais finalização que o Fluminense, ok, mas as nossas finalizações não foram competentes, nossas finalizações foram ruins, beleza? Beleza. Agora, o que que a gente pode falar? Mateuzinho, Ramon, Pepe, Gabriel Noga, Natan, Hugo Moura, João Gomes. Cara, são jogadores que tem um brilho muito intenso. São jogadores que, inclusive, daqui nós já vimos o Mateuzinho jogar, jogou com personalidade e em jogos que o pau tava comendo. A gente viu o Natan entrar, inclusive hoje, nós vimos o Natan mostrar que é capitão, não é só com faixa no braço, mas é um cara que vai, é um cara que se impõe. Teve uma jogada em que ele mostrou ser capitão, mostrou ser o xerife do time. E é um moleque novo, o que falar do Mateuzinho, já falei, o que falar do Ramon, moleque novo que tem personalidade, que dribla, só, repito, em duas oportunidades, ele talvez por, não vou dizer medo, mas receio de, de repente, ter arriscado, a bola tava língua pra ele, ele não arriscou em dois momentos, que a bola tava entrando no facão ali pela esquerda e ele centrou essa bola. Mas tirando isso, a gente teve três jogos e que, eu tô aqui buscando pela memória, dos três jogos, nada me chamou atenção negativamente no time. E aí, tirando a questão de nós sermos rubro-negros, da gente amar o time, não, a gente tá analisando aqui, que quando joga mal, a gente mete o pau, não tem esse negócio. Não tem esse papo, ah, não, vamos favorecer, não tem nada de favorecer. Tanto é que a gente tá falando do Michael. Michael, em 270 minutos, não mostrou absolutamente nada do valor que ele foi contratado. Assim como o Léo Pereira ainda não conseguiu me convencer, acredito que 95% da nação rubro-negra. Então, o que a gente pode dizer é que esse time que tá em formação, que esse time que tá aí representando a nação rubro-negra e com muita honra, com muita luta, com raça, é um time que daqui a pouco, se não saírem do Flamengo por um valor interessante, vai naturalmente começar a galgar os degraus pra jogar no time principal. A gente tem esse time aí que jogou, a gente não dá nem pra falar, pô, não, esse time não pode encarar um jogo, por exemplo, na Copa do Brasil. Pode sim. Esse time tem personalidade pra entrar num jogo da Copa do Brasil, por exemplo, e ganhar. Agora, a gente não pode dizer a mesma coisa de um jogo da Libertadores, que é uma outra pegada, que é um outro torneio, que é uma história diferenciada. Mas a maioria dessa molecada que hoje entrou em campo tem personalidade e tem, na minha opinião, já tá começando a se credenciar pra jogar no time principal. Eu concordo também, acho que a molecada mostrou que tem capacidade, muitos, pra serem aproveitados também pro dia a dia, né, com o profissional. E o Matheus Coelho tá falando aqui, ó, não é demérito nem falta de respeito pro Michael, é um rapaz esforçado, está tentando, mas está claro que o Flamengo é muito grande pra ele, quem sabe um dia, quem sabe em um time de segunda divisão ele se destaque. O James Leal Borges comentou, finalizar mal para o gol é um problema crônico no Flamengo, independente se está em campo, titulares ou sub-20. O Fogão Forever falou que, ó, esse Michael chegou a ser citado aqui no meu Botafogo, é, rapaz? Matheus Coelho falou, ó, uma grande característica do Flamengo é perder gols. Seja o time titular, reserva, garotada, isso o Flamengo faz bem em todos os jogos. É, o Vicente Flar falou aqui, não, ele está respondendo alguém aqui, está respondendo alguém aqui, rapaziada. Bom, eu quero trazer aqui agora a questão do Mauricinho, né, que tem uma frase dele aqui, ó, né, que ele falou agora após o jogo, que ele falou, ó, claro, abre aspas aqui pra ele, claro que eu não considero o resultado justo, porém, a gente sabe que futebol não vive de justiça. Conversei com eles no intervalo, falei que já poderíamos ter aberto o placar no primeiro tempo. O volume tem que ser traduzido em gols. Aí ele concorda com a opinião do que a galera está falando aqui. E, olhando para a atuação do Mauricinho, que vai lembrar, hein, chegou a ser cogitado no profissional quando o Jorge Jesus saiu, tem matéria aí, só dá um Google. Demorou muito a mexer na equipe, manteve o Michael, né, mas eu acho que o grande mérito do Mauricinho nesses três primeiros jogos foi manter a característica da equipe principal. Agora, de hoje, foi uma atrocidade a atuação dele, né, OJP? Como é que você viu aí o Mauricinho? Demorou pra caceta, estava escutando vocês a transmissão e reclamando, demorou a botar o Fluminense, por exemplo, não fez todas as substituições, né, lembrando, ele fez três substituições e, tardiamente, o Fluminense melhorou depois que tirou o Ganso, por incrível que pareça, né, parecia que estava de igual, o Flamengo com menos um jogador, porque o Michael, né, se esforçava, mas não conseguia, o Fluminense com o Ganso, o Fluminense tirou o Ganso e melhorou. E o Mauricinho manteve. Como é que você viu a atuação do nosso treinador hoje nesse Faflô? Ah, Otúlio, eu falei com o Rafa que ele conversou com o auxiliar dele o segundo tempo inteiro, mas não mexeu em nada, em postura, nada que a gente tenha conseguido ver uma melhora no Flamengo. E o que pegou pra mim foi que eu achei que ele não teve peito pra tirar o Michael. Não sei se, ah, como é que eu vou tirar o jogador, porque eu acho que, de repente, o Lázaro, o Tiaguinho, não estava finalizando bem, mas ele estava fazendo um lado direito bom com o Mateuzinho, o Mateuzinho sempre ganhando espaço quando o Tiaguinho cortava pro meio, e a linha de fundo ficava livre. Um dos pontos fortes do Mateuzinho é esse cruzamento. A gente teve chance aí com o Rodrigo Muniz e tudo mais, mas é aquilo. Também não sei. A gente mandou pergunta pro Mauricinho na coletiva, também perguntando de jogo de hoje, avaliação dos três jogos, vai estar tudo lá no coluna do Fla.com, Túlio, porque a gente, você sabe quando tem coletiva, a gente está lá pra perguntar e não é pra fazer assessoria, não, né? Passar aquele paninho, né? Não, não, não. Passa paninho e fica no chat aí. É, tem o passa paninho mesmo. Tem o passa paninho aí, parceiro, que às vezes quando cola aí com a gente, não vi ele ainda aqui hoje, não, mas está sempre aí com a gente aí. E você, Nazário, como é que você viu aí essa atuação do Mauricinho? Não teremos mais Mauricinho para a alegria de Paula Matos, principalmente. Pois é, o Mauricinho hoje deixou a desejar, né? Exatamente pelo que já foi apontado aqui. Demorou a mexer, insistiu no Michael. O time, quando o Fluminense tirou o Ganso, acabou ganhando um pouco mais de velocidade. Ficaram um pouco mais ousados. Porque o Ganso é muito devagar, muito lento. Ele prende demais a velocidade da jogada. E isso acaba alterando o sistema de jogo. E o Fluminense e o Flamengo, infelizmente, não conseguiu. O Mauricinho hoje não conseguiu ter essa leitura. Não entendo. Se a gente parar para analisar, acho que qualquer treinador não manteria o Michael perto de calma. E ele manteve o Michael. E como a gente falou anteriormente, com o Michael, não estou acreditando tudo a ele. Mas com o Michael, a gente estava com uma menos. Ele não conseguiu entrar no jogo. Ele não conseguiu ficar à vontade. Então, com isso, a gente, com menos uma peça, e o time do Fluminense absolutamente retrancado, as coisas se tornam mais difíceis, né? Quando a gente precisa de uma jogada... Isso é matemático. Ninguém inventou. Você tem que estar enfrentando um time que está todo fechado. Você vai ter que decidir o jogo numa jogada de individualidade. Um toque rápido, uma virada de jogo, uma jogada em que alguém na frente faz o papel de pivô, um toque inesperado, velocidade principalmente. E aí, hoje, infelizmente, o Mauricinho não conseguiu ler que a gente estava pecando demais na finalização. Tinha volume, mas a finalização estava pífia. E o Michael, manter o Michael em campo, hoje, para mim, foi um dos maiores pecados dele. E aí, JP, seu destaque final, seu boa noite. Você está aí, Maracanã, já querendo expulsar geral. E agradecer, mais uma vez, uma honra estar em uma transmissão contigo. Não, valeu, Túlio Maracanã. Daqui a pouco o Cadinho aparece aqui dando expor na gente, mas calma. A gente segue, é só o comecinho da temporada. A gente vai brigar pelo Exatrix, como a gente está falando. É sempre um prazer em fazer o programa com você. Um abraço para a produção que está aqui, do Leandro e do Anderson. O Leandro está em casa, ajudando. Calma, eu sempre confundo. E o Rafa está aqui. E o Nazário não tem nada a ver com isso. Valeu, estamos juntos. Um abraço. Aí, Nazário. Boa noite, Nazário. Isso é o destaque final. Com esse comentário do JP, também é uma honra sempre dividir a bancada contigo. Bola estar com você. É, para mim também é uma honra estar com você, estar com o Rafa, a produção, a galera toda. O JP, que brilhantemente, mais uma vez, invadiu as nossas telas e posicionado na frente do Rafa. Ele falou que está mais à frente. O Rafa está jogando ali atrás, recuadinho, bem atrás dele e tal, fazendo uma parede. E tal, a gente fica aqui lisonjeado em participar de mais essa transmissão. Não é terra arrasada. Não é final de mundo. Daqui a pouco, o Flamengo vai retomar. Só a gente parar para olhar. O Fluminense perdeu duas. Ganhou agora com o Porninho e sem asa. Nada definido. Tem muita coisa ainda para acontecer. Muito obrigado. Estamos juntos e misturados. O Flamengo até morrer. Dedo no like, compartilhe. E acione o sininho. Até a próxima. É isso. Como lembrou muito bem o Nazário, se inscreva, ative a notificação, deixe o seu like. Quer se tornar membro, tem aí o link fixado aqui no chat. Clica ali, vê ali. Tem diversas categorias. Cola com a gente. E tem agora, depois, acabando aqui o pós-jogo, lá no Colômbio do Flamengo, entrevista exclusivo com o Rodrigo Muniz. Feita pelo JP. Brilhantemente feita pelo JP. Convido vocês. E amanhã a gente está de volta com a nossa Super Live. 19 horas tem Notícias Fla. E às 20 horas a gente aqui no Resenha. Agradecendo a todo mundo aqui. A produção do Anderson Cavalcante. Ao Rafa Penido. Mais uma grande narração. JP nos comentários e reportagens. E também meu companheiro aqui. Também o Nazário. Estamos juntos. E a vocês, né, cara? Sem vocês a gente não faz nada. Apesar da derrota. Estamos juntos aqui. Torcedor é para isso, né? Está em tudo. Estamos juntos. E amanhã a gente volta mesmo aí com essa derrota. Valeu, rapaziada. E amanhã a gente volta.